Há uma promessa que quer se cobrir Em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedir e recebereis Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres nesse lugar Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão Ao poder do meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão Ao poder do meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão Ao poder do meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão Ao poder do meu Deus Há uma promessa que quer se cobrir Em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedir e recebereis Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres nesse lugar Milagres nesse lugar Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão Ao poder do meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão Ao poder do meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão Ao poder do meu Deus Se eu orar, se eu clamar As mudanças não resistirão ao poder do meu Deus